Fala pessoal do canal, tranquilo, saia galera, bora lá hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês como fazer um filtro passivo, claro alguns chamam de filtro passivo, outros chamam de passar alta depende muito também do gosto que a pessoa queira falar mas enfim, é um filtro, é um crossover, posso dizer assim para não deixar passar nem baixa e nem frequência média demais para o TI de uma polegada ou para o de duas polegadas entendeu? Deixar passar só os agudos de verdade lembrando que esse filtro quando você fizer ele consequentemente ele vai dar uma baixa no som, certo? no TI, porém você vai lá no processador e dá um ganhozinho a mais esse esquema que ele passou para mim foi careca amigo meu aqui de uma pessoa só que é o seguinte aqui é o 4M7 certo? para o TI de uma polegada para o TI de duas polegadas é o 6M8 aí eu já tenho outro amigo de Gurien chamado Betinho que é um cara do caramba e ele falou para mim que uma vez conversou com um dos engenheiros aí da deixa eu ver a Estúdio R, não lembro agora e ele trocou uma ideia com o rapaz lá falando que estava queimando muito TI então o camarada falou o que? deu a dica para ele usar dois é... é o 6M8 no caso, né? em paralelo no TI ele falou que até hoje tem mais de anos isso e até hoje nunca mais queimou TI porque antes queimava muito então o que eu estava virando a câmera e mostrando a vocês como é que eu vou fazer esse filtro olha pessoal, é o seguinte tem a placa fenólica aqui eu poderia muito bem eu tenho o hipercloreto de sódio desenhar, né? e fazer um negócio bonitinho só que vai demorar um pouco então para agilizar eu fiz assim dividi em 9 pedaços como é que vai ficar aqui? vai ficar assim, ó no caso, eu vou colocar aqui esse aqui pessoal negativo com negativo certo? vou fazer a redução dele aqui aí uma perninha do positivo vem para cá e outra perninha do positivo vem para cá certo? o negativo aqui vai estar junto isso é pronto aí de uma polegada isso aqui eu adquiri agora há pouco esse aqui é o normal que é 80RMS certo? e vou na construção e vou na construção e vou na construção Pronto pessoal, já está pronto. Certo aqui ó, negativo juntos, pelo contrário, preciso da vocês ver as brechas em, aqui ó. Aqui pessoal, vai para o TI, certo, essa ponta aqui vai para o TI, é o postivo do TI, aí vai vir outro fio, daqui, para o espicom, depois eu vou botar, certo. Lembrando pessoal, que esse TI aqui vai para aquela caixa que está corneta, está um som bom, um som bacana, porém, botar o TI, sem fazer nada, não tem que trabalhar, pelo menos só ficar mais bonito. E agora vamos tirar a corneta para colocar o TI, nada é outra coisa, né. Então vamos em busca da qualidade, a melhor qualidade aqui do contrário. A melhor qualidade para não rasgar o pano. E agora vamos lá dentro. Para você ver como é que é lá dentro? Vamos tirar a corneta. Vamos tirar a corneta. Vamos tirar a corneta agora. Pessoal, é o seguinte, eu concluí aí a caixa, não sei se eu estava falando do TI. Ficou muito bom, porque eu criei também, porque eu criei a corneta no drive, e o agudo teve mais presença. Desculpa aí, não deu tempo de fazer o vídeo montando devido a correria, mas não tenho o que fazer, entendeu? Aquele filtro lá que eu mostrei a vocês, o positivo do TI vai no 4M7, no capacitor de cerâmica, certo. E o outro lado do filtro vai para o amplificador, ou seja, vai para o filtro alto-falando Que é conjugado E não tem erro não, o negativo passa direto para o UTI E show de bola E agora eu vou comer um banho lá na casa da minha mãe, que é ali a casa da minha mãe E pessoal, espero agora uma tocada E vou botar agora os dois monitores, um de lado e o outro para a voz principal Porque para a banda tem um side Valeu pessoal, desculpa aí Mas a próxima vai ser mais devagar Valeu pessoal, fiquem com Deus, um abraço